Por que que o botão ta brilhando? Será que vem os itens foda? É uma praga mano. Ah vem itens foda. Uau. Nada é uma praga mano. Ela ta no 3. Ah sei, ela achei que ia vir uma goxo. Ela ta com mais skin bonito. Peguei o gen aqui do 2. Ta comigo no 3. Caramba, eu era pega gengorfado. Não, ele não viu os lojas do Eterno. Caramba, essa praga é rápida. Nossa, ela ta de mascara velho. É mei. Mano, tem uma poça do meu lado. Ela não quer pegar por algum motivo. O carro que eu to rodando ta com a poça e ela não quer pegar. Ela quer... Ela quer pegar a poça só quando você tiver machucado. Nossa, ela usou o bagulho do... Oxe, vai se foder mano. Ganhei hindered com ela usando o bagulho de quebrar pallet ainda. Ah, deu M1, foda-se. No aberto, em vez de movimentar. Não é mei não. Eu vou pra cheque. Nossa, ela me cortou, caralho. Quer tanque? Tem um carro aqui. Ah, tem uma pallet de... 2 pro 5 agora. Tem adrenalin. Mano, eu vou de burro, velho. Por que que eu sou burro, mano? Precisa subir um pouco aí, sim. Oito, 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 oito. Nossa, mano. Tá abrindo o portão. É, ela tá em padeira ainda. Sim, sim, mas não dá pra abrir. Nossa, ela foi no viseira, mano. Calma aí, eu também não emparei. É louco, fodeu. Tira a pedra, viseira. Fudeu. Meu Deus, o cara trolou. Dá pra salvar. Dá pra salvar o meu. Acabou, acabou, acabou o poder, acabou o poder. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Podemos fazer com o no-ones? Fala isso a porra, cara. Não aguenta. Dá W agora. Mano. Que? É que eu tenho instahill também, mano. Vou pegar esse portão aqui. Tá. Nossa, acho que era só você dar W agora, hein, viseira. Eu devia ter desviado nessa. Não era pica. Coloca uma pallet aí. Eu já tá aí de lavander. Tô chegando, tô chegando, viseira. Tô dando uma pallet, é fake, agora. Nossa, chega! Não, por que que você não deu W? Calma, calma, calma. Dá W, dá W. Cê é louco, voando, é perfeito. Tu viu que clima? Cê é louco. Cê é louco. Pode morrer, ó. Eu nunca falei um só da W com tanta certeza na minha vida. Nossa, eu confiei muito agora, véi. Eu nem te tive isso, mano. É outra praga, véi. Ah... Ah, véi, é a mesma. É a mesma, não, véi? Isso aí. Olha aí, isso aqui é o mais que foi na viseira, foi? Dois, sacou. Tá com a cabeça P3, sacou. Eu tenho DH, mas eu acho que eu caí. Tem DH? Eu também tenho. Agora! Na palha, esquerda, palha, esquerda, palha, esquerda, palha, esquerda, palha, esquerda. Chegou. Cê pai. Ela foi ela de viola, tá indo você, tá indo você. Tô indo também, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, pode ir, pode ir embora, Zocca. Ah, você saiu o Jean aqui também, eu tô indo também. Oxe. Oxe, tem molechor. Ela foi ali também, ó. Vai pegar, vai pegar. Ixi, vomito em tudo, ó. Ixi, detectou o land. Eu tenho um break, vou tá 70%. Vai pegar, vai pegar. Pode, rola aí, que eu vou popar esse Jean pra pegar, mano. Eu vou embora, eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Ok. Ahn. Tô na main, tô na main. É a Valt bom ali pra você. Ai. Mano, tem tudo ainda. Será que DS pro Vizera é meio inútil, né, mano? Ele só cai quando acabou já. Inútil não? Tá louco. Tem que ser off the record, dura mais. É, né? Tá parede. Eu vou dar assistência com o Vizera. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Ó, dá pra terminar antes de você ficar infectado. Vizera, passa pela palha de que eu dropo na... Ok, ok. Não vou, não. Vou passar, vou passar, vou passar. Aqui é Elision, mano. É mal, eu tenho pra a main, eu tenho pra a main. Consegue. Nossa, galera, dessa vez ela não fez a missão. Mano, eu rushei, eu gridei a... Eu tava com o DS, né? Eu gridei a palha de dar check. Mano, eu acho que o Deadlock era melhor mesmo, mano. O Deadlock fez ela pegar mais gancho. BOLA! É que esse mapa também eu acho bem melhor que aquele lá que não estava, mano. Tem muito mais loop safe. Era a mesma? Não, impossível eu não ser a mesma. É que eu não sei o vestígio dela. Eu acho que era. Tanto que você falou que tinha os banners do evento já. Ela falou, ela falou... Não, sabia. Falou. Falou, mano. Não, ela tá falando que a gente sofreu. Quê? Não, peraí. Sofreu? Não, pra main? Não, o cara literalmente falou assim pra mim, ó. É... O cara tem que forçar o mapa em eventinho, SWF fraco, muito fraco. Só fui pra Plague, que tá dois anos sem jogar, com build de 2021. Ah, é. Com todas as ferramentas do jogo, muito fraco. O GreenBrain você recebeu o buff em 2021. Isso aí realmente é verdade. Ela tá com build de 2021 de... Mas ela não tava contra a build da outra? Ela era minha artista, tá ligado? Tipo assim, eu não quero ser cuzão, mas como é que o cara fala que... tipo, Fala... Merda. O cara fez dois ganchos. Cai palha, soca. Cai palha, soca. Cai palha, soca. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Só vem 9. Roupa com essa porra aqui, meu Deus. Boa pro outro. Aí o cara lá, mano. Dois anos sem jogar. E perde pra desconhecido de 2021. Caramba. Jocou essa build no desconhecido desde 2020. Sinceridade. Agora vamos... Hã? Vamos lipar? Agora ele tem... O cara é bêbado, mano. É cachaça o nome dele, pô. As que ele se... Vou falar. Fala, vou falar. Ele, ele... Cê sabe... Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai desabafar, ele vai desabafar. Calma. E eu não consegui pegar seis ganchos. E agora, de novo, não consegui. Mentira! Ele falou isso? Não, não, não. Não, não, não. Tá arrombado, mano. Nossa, ia começar a quebrar agora. Que uma pessoa achou ruim o tunelar. Mas... Vocês pensaram assim nessa? Eu vou mandar nem fodendo. Nossa, ele... Nossa, ele... Entre aspas. Nossa, ele não fez muitos ganchos. Vamos parar de fazer gem? Ou vocês queriam fazer gem logo? Fala que a gente tá fazendo speedrun. Pra tentar salvar... 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 Salvar quem eu tava tunelando. O cara é o gueto, mano. Cara, eu não sei o que ele perguntou, mano. Eu falei que eles estavam fazendo gem. Vocês queriam salvar o cara? Vocês queriam salvar o cara? Vocês queriam salvar o cara? Fala assim, a gente tá tentando bater o recorde mundial de escapar. Não faz sentido reclamar do tunelando, sabe? É a minha lógica. Servi tem que sair vivo. Killer matar. Concordo, linda. Um busto que custar. Concordo, linda. Manda uma foto do pé. Assiga o meu perfil. Chega aqui na SWF, mano. Seja bem... Não fico triste porque fizeram gem, sabe? De caralho, eu tô vendo. Realmente... É como se ele estivesse desabafando, né? É o jogo literalmente ca... Eu acho que caiu um lobby. Pegou. Pegou. Ah, mentira. Ela pegou olhando pro demolish. Pega de novo, seca de novo. Mano, eu já desativei esse drone três vezes. Como que ele para de funcionar? Demo, posso cair na palestra também? Fica aqui no canto do mapa. Caralho, parou! Ai, pera. Ai, demolish. Você já pode colocar na só Steam já, mano. Fiz uma drama guitarra hoje. Ei, você errou. Ei, você errou. Eu errou. Light. Uuuu. Tá 9, eu acho. Depois da última partida, eu não acredito mais novamente. É blood, é blood, é blood. Ah. Tá na main build. Ah, gente, então... Tamo tudo aqui pro lado da... Vai, tinha comprado. Nem que ele tava procurando o what's going on. Ele foi no zaka, 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 zaka. Ah, o Dracarys puxou pro gen, mano. Eu queria passar só. Ah, eu vou lá pra check. Fica aí. Não tem palio check, não tem nada. Ah, eu tenho DH. Vou tentar ganhar tempo. Ele foi no vande. Op. Você se curva ou... Eu me enredo. Eu me enredo. Vou fechar. Ah, mano, eu acertei esse DH. Por que que não saiu os DH? Por que que você não saiu? Tá adiantado, né, pô. Como não? Apertei, véi. Caramba, amassei o mestre. Ele vai vir de novo aqui do vande. É louco. Ele tá indo aí direto. Oh, do watch underline delta, eu era os cara que tava com vocês. Tinha do fardepipo. Tinha do fardepipo. Tinha do fardepipo. Eu tô contra ele, né? Não precisa, não precisa. Não tem barbecue. Sim. Só se ele voltar, se ele voltar. É, se ele voltar do fardepipo. Ele tá lá no... Ele tá procurando, gente. Ele tá procurando, gente. Eu pop agora. Ah, o Zocca tem que pegar a gente do outro lado no mapa. Eu vou ficar 6. Tem? É, tu tá morrendo o gancho. Tem, pô. A gente tá procurando no 1 ainda. Tem um gen lá no 9, não. Vou lá no 9, então. Vamos pôr pra vocês. Dupling. Tec. Ele vem em mim, vem. Não, foi no dracars, foi no dracars. Peguei xe. Ah, eu morri, pás. Você desce? Você desce? Não, você desce. Só não... Tenta cair antes do... Descava lá. Mano, só cai pro outro lado. Onde eu tô com o gen? O... É check, é check. Check, check, check. Eu vou deixar 75 aqui, vou pegar lá com ele, Wand. Vai lá, vai lá. Pode ir já. Seus vaca... Mig voa, mig voa, mig voa, mig voa. Voltou o gen. Ele vai no Wand, ele vai no Wand. Pega o topo comigo aqui. Pega, 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 pega. Eu me reseto. Tem. Me reseto, pega um novo. Consegue seu, Wand? Consigo, consigo. Ele foi check. Não, tá no 1, tá no 1, tá no 1. E tem? Ele não me acha, ele não me acha, não me acha. Tá. Eu tô gen... Eu popo aqui e me taco nele aqui. Tá no 1 procurando ele. Ele vem aqui, ele vem aqui, pode pegar, pode pegar. Vou pegar a topo com você, tá Wand? Tá. Vou poupar o Lord do Samarca, hein? Pega a chaminha pra esse lado e daí o Drokari. Aham, tem um genu lá. Só tô chamando aqui. Eu tô... Nossa, o Drokari tá vivo! Eu achei que tinha morrido. Não, não, ele... Ele ving voa, vai no gen, vai no gen, vai no gen. A gente poupa, a gente poupa, a gente poupa. Tô nove, tô nove. Eu vou pegar nove com o Zoka. Tá comigo, tá comigo. Tá com o meu. Tá, só fica impossível, Demon. Não, ele não pode ter imp, só. Aham. Soca. Oh, não soca, velho. Ah, barul, mano. Bora. Não, mano, nós vamos fazer esse gen rápido. Só que ela tocou na viola aqui. Ué, ele vai embora? Mano, eu consegui dar um perdidão, né? Tô tirou conta, sim. Nice, velho. Chega o check. Tem a pallet só do evento, tá? Tá, tá, tá. Tenta um great ship, eu ver, vizera. Cara, se você conseguir disfarçar aí, conseguir cair nela sem parecer idiota... Eu tô aqui. Pera, você tá aparecendo. Ou nessa aí também. Ou nessa aí também. É, sem parecer idiota, acho que é impossível pra qualquer um aqui, mano. Ah, eu não consigo puxar. Só pegou o cedo aí. Demolito é um deus, meu deus! Vai poupar o adrena já, já. Uns dez segundinhos. Foi no demo, foi no demo, foi no demo. Tá, tem adrena, demo? Eu vou campar o portão do dois, tá? Tem adrena, demo? Tem adrena? Não, 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 não. Mas eu tô curado, porra. Abriu no dois, abriu no dois. Caralho. E a gente poupa, né? Meu deus! Eu tro... Eu tô exposto. Puto. Calma, calma. Espera o exposto de acabar. Nossa, dá bem que ele foi armando. Check 70. Não, não vai pra esse lado não. Os portões é desse lado daqui, mano. Dá check. Puta que pariu. Não, o cara... Meu deus do céu. Acabou, acabou a explosão. Qual qual é o teu portal ou...? É check, eu vou abrir o outro do 3. Caracariz pega 3 na real, pega 3 pega 3. Você chega, você chega, você chega. Ele chegou pra tocca. Ele gastou 5 vamps, ele gastou 5 vamps, eu demo chega. Tá, então vamos lá. Eu quero topar o Viola por blight. Dei mostrei. Só se arrasta, se arrasta, se arrasta. Ah, eu queria tocar a zola, o cara não deixou.